E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sanin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre dois processadores da AMD. Meu objetivo é saber qual o processador da AMD mais poderoso para jogo atualmente. De um lado teremos o Ryzen 7 5800X 3D e do outro lado teremos o Ryzen 9 5900X. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos associado a RTX 3080, 32GB de memória operando em 3600MHz e a placa-mãe será uma ASUS TUF X570 Plus. Já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Guild of War. A gente ajudou ele Full HD, presets no Ultra. O Ryzen 7 5800X 3D ficou com 122 de média e 84 de mínima. E o Ryzen 9 5900X ficou com 116 de média e 76 de mínima. Chegamos agora ao Forza Horizon 5. A gente ajudou ele também Full HD, presets no Ultra. O Ryzen 7 5800X 3D ficou com 157 de média e 113 de mínima. E o Ryzen 9 5900X ficou com 148 de média e 106 de mínima. O jogo a ser testado agora será o Horizon Zero Dawn. A gente ajudou em 1080p, presets na qualidade suprema. O 5800X 3D ficou com 165 de média e 126 de mínima. E o 5900X ficou com 151 de média e 118 de mínima. O próximo jogo a ser testado será o Days Gone. A gente ajudou em Full HD, presets no máximo. O 5800X 3D ficou com 182 de média e 141 de mínima. E o 5900X ficou com 174 de média e 129 de mínima. O último jogo a ser testado será o Assassin's Creed Valhalla. A gente ajudou ele em Full HD, presets no muito alto. O Ryzen 7 5800X 3D ficou com 143 de média e 103 de mínima. E o Ryzen 9 5900X ficou com 128 de média e 91 de mínima. Chegamos agora ao quadro geral. O quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu que o Ryzen 7 5800X 3D é o grande do comparativo com 153,8 de média. Em segundo lugar ficou o Ryzen 9 5900X com 143,4 de média. E isso significou a diferença de 7,2% a mais de performance do Ryzen 5 5800X 3D sobre o Ryzen 9 5900X. Então a gente consegue ver que o processador para jogos mais poderoso da AMD lançado até o momento, até a data de hoje, é o Ryzen 7 5800X 3D. Mesmo ele tendo menos núcleos, ele tendo menos threads, tendo menos clock e não sendo desbloqueado para overclock, ele acaba sendo um processador mais poderoso. Mas o contrapartilho conta com uma tecnologia nova, que provavelmente será presente nos novos processadores da AMD também, na próxima geração, os 7000, né? Que é a tecnologia chamada 3D V-Cache. Essa tecnologia consiste no empilhamento do cache sobre o DAI, tornando a comunicação muito mais rápida e tornando o processador muito mais poderoso. Mesmo ele faltando alguns atributos, como mais núcleos, mais velocidade, mais threads, mas ele acaba tendo uma comunicação melhor e acaba tendo uma eficiência melhor em jogos. O que é mais interessante, né? Para a gente, que a gente quer mais frames, mais performance e esse processador acaba entregando tudo isso. Beleza, gente? Se não se me perguntarem atualmente hoje qual processador comprar para jogos da AMD, o processador mais poderoso para jogos da AMD no momento é o Ryzen 7 5800X 3D. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se vocês quiserem ver um comparativo com a 5800X 3D, com algum outro processador, conte para a gente nos comentários. Beleza, gente? Então é isso aí, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho